Fala pessoal, tudo bem com vocês? No último vídeo eu prometi para vocês que ia ensinar a vocês como comprar esse tipo de projetor aqui, que é um projetor a laser de ultra curta distância, 4K nativo, com HDR10, 3D e 2000 ANSI Lumens. E além desse projetor, eu vou ensinar vocês a comprarem dois outros projetores que são melhores que esse e também um óculos 3D. Bem, antes mesmo disso, eu gostaria de pedir para que vocês deem uma olhada lá na nossa playlist, tem bastante vídeo bacana, bastante vídeo informativo, então tem bastante projetor diferente, tem projetor de baixo custo, tem tela de projeção, tem Playstation 5, então dá uma olhada na nossa playlist e eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Aqui na descrição desse vídeo e deste vídeo que você está assistindo também, eu vou deixar os links para as telas, tá? Então aqui tem os links para os reviews das telas de projeção mais indicadas para esse tipo de produto aqui, mas eu também quero falar para vocês que caso você queira comprar esse projetor aqui, você não necessariamente precisa de uma tela dessas, tá? Então caso você queira comprar uma tela dessa, você vai sim conseguir o máximo de qualidade possível desse tipo de produto. Porém, se você quiser projetar numa parede, não tem problema algum. Aqui nesses links, você vai encontrar na descrição de cada um deles, tanto do Spring Pro, como do Vividstorm e quanto a XY Screens, você vai encontrar ali o contato dos vendedores para que você possa negociar diretamente com eles. Aqui eu deixei também uma lista de projetores de ultra curta distância com os cupons de desconto aqui para os inscritos do meu Tecmundo. E pessoal, é muito importante que vocês utilizem esses links customizáveis aqui, porque é a única forma que você tem de ajudar esse canal e também utilizando esse link, você vai poder utilizar também esse código de desconto que eu deixei abaixo de cada link, tá bom? Então, clicando nesses links aqui, vão abrir as páginas dos produtos, tá? Então, clicando aqui, por exemplo, no Fengmi 4K Cinema de 2000 Ansi Lumens, que é o projetor que eu fiz esse review aqui. Se você não viu esse review, por favor, assista. Clicando nesse link, vai abrir essa página aqui da Banggood e aqui eu vou ensinar vocês a comprar, tá? Deixa eu só retirar aqui do carrinho esse produto aqui. Pronto. Vamos lá. Bem, aqui nessa página já vai aparecer para você aqui uma informação de parcelamento, tá? Então, aqui ele demonstra que pode ser parcelado até 12 vezes. Mas, a Banggood só oferece parcelamento, infelizmente, para produtos de até 700 dólares, tá? Tem gente que fala para mim que aparece a opção de parcelamento quando vai fazer a compra lá no final do processo, tá? Para mim, não aparece. E a Banggood já deixou, inclusive, uma mensagem ali de que parcelamentos são aceitos apenas para produtos de até 700 dólares. No caso desse produto aqui, como vocês podem ver, deixa eu mudar aqui a moeda, tá? 2.069 dólares e 99 centos. Vou mudar aqui para português do Brasil. Opa, me desculpem. Deixa eu voltar aqui. Vamos colocar a nossa tão amada moeda brasileira. BRL. E o produto aqui, demonstrado em 11.223,59. Era 17.892,71. Tá com 37% de desconto. Essa é a pegadinha do malandro. Bom, vamos lá. Informações importantes. Nesse campo aqui, vai aparecer o local de envio do produto, tá? Então, aqui ele está sendo enviado da China, de Hong Kong. Se aparecer aqui Estados Unidos, Alemanha ou outro país, França, sei lá, você, por favor, tome cuidado porque selecionando esses outros métodos aqui de envio, pode ser que o seu frete seja diferente desse aqui, tá? E esse frete aqui, que é o Brasil Direct Mail, é o melhor frete a ser escolhido no caso desse tipo de produto, tá? Por quê? O que que é Brasil Direct Mail? Nada mais é do que um voo fretado que a Banggood realiza toda semana, trazendo produtos aqui para o Brasil, porque o Brasil está em segundo lugar em número de compras lá no site da Banggood, a gente só perde para os Estados Unidos. Então, como eles entendem que o brasileiro compra bastante deles, eles fretam voos para trazer o produto mais rapidamente aqui para o nosso país. E, para vocês terem ideia, eles garantem que o produto vai ser entregue de 25 a 55 dias úteis. Porém, eu sempre compro com esse tipo de frete aqui, Brasil Direct Mail, e normalmente eu recebo em menos de 20 dias, tá bom? O meu projetor aqui chegou em 17. Bom, aqui a gente vai adicionar o produto ao carrinho. Vamos ver lá o carrinho, como está. Aqui nós temos a informação de checkout com o Paypal e também informações de checkout com outros métodos de pagamento. Eles aceitam aqui Paypal, Visa, Mastercard, Amex, boleto bancário. E, gente, por favor, se aparecer para vocês transferência bancária, não selecione. Porque transferência bancária é uma dor de cabeça, além de você ter que pagar uma taxa para o seu banco realizar uma transferência internacional, mesmo que você não tenha que pagar essa taxa, vai demorar mais de 20 dias para eles receberem essa transferência lá e não vale a pena. É uma dor de cabeça muito grande. Bom, vamos proceder para a checkout aqui. Nesse campo aqui vão aparecer as informações para você inserir o seu endereço e suas informações pessoais. Você clicando aqui vai abrir essa página, onde você coloca seu nome, sobrenome, país, estado, cidade, endereço. E é muito importante que você coloque o seu CEP aqui nesse campo ZIP ou Postal Code, tá? Então você vai colocar o seu CEP aqui. Você tem que colocar seu CPF ou seu CNPJ, tá? É muito, mas muito importante que você ponha o CPF ou o CNPJ, porque senão o produto vai chegar aqui, vai ser retido pela Receita Federal. Eles vão procurar o CPF da pessoa, não vão encontrar e você não vai ter como fiscalizar se esse produto foi taxado ou não. Então coloque seu CPF. E aqui você coloca o seu telefone com o DDD, marca essa opção aqui caso queira salvar toda essa configuração que você já fez, dá um save e pula para a próxima parte, que é uma das partes mais importantes que eu tenho para falar para vocês. Bom, pessoal, como vocês podem ver aqui, o produto custa R$ 11.223,59 com o frete de R$ 558,04 vai para R$ 11.781,63, tá? Ah, Luiz, bacana, legal, mas e aí? Se você continuar a compra agora sem selecionar essas duas coisas aqui, o que vai acontecer é que o produto vai chegar no Brasil, vai passar pela Receita Federal, a Receita Federal vai aplicar uma taxa de 60% em cima desse valor aqui e algumas outras taxinhas, tá? E você vai pagar um valor absurdo aí, ou seja, o produto vai para quase R$ 20.000,00. Então, eu recomendo fortemente para que você selecione aqui Shipping Insurance e também Tariff Insurance. O produto vai subir bastante de preço, tá? Porque você está pagando a mais R$ 448,94 e R$ 2.469,20. O produto vai sair por R$ 14.699,77. Ah, Luiz, mas aí não vale a pena, eu estou pagando muito mais caro nesse produto. Não, pessoal, isso aqui é uma segurança que você tem. Bom, em primeiro lugar, Shipping Insurance é a garantia que você tem de, caso o produto seja extraviado, caso derrubem a caixa e quebrem o produto, caso mandem um produto errado, se você pagar isso aqui, você tem como provar que você tem como pedir o ressarcimento lá para a loja. E eu recomendo também para que você grave a recepção desse produto. Quando o correio for entregar na sua casa, você já se prepara ali, filma a recepção do produto, não precisa mostrar a cara do carteiro, mas filma que você está recebendo o produto, que você assinou ali a recepção, entra para a sua casa, abre a caixa na hora e vê se está tudo certo. Se tiver algum machucado, se tiver quebrado, se o produto for errado ou se ele tiver sido extraviado e você não recebeu, você tem como provar lá para a Banggood que não foi você que extraviou o produto, que não foi você que danificou a caixa ou danificou o produto e também que não foi você que trocou o produto que estava lá dentro. E aqui no caso do Tariff Insurance, vale muito a pena você pagar esse valor de R$ 2.469,20, que é uma taxa que está sendo cobrada na data de hoje, pode ser que amanhã fique maior ou menor. Então você vai pagar isso aqui e o que vai acontecer? Lembra que eu falei que o produto vai ser taxado aqui no Brasil em 60%? Quando você seleciona Tariff Insurance, o que eu acredito que a Banggood faça? Eles, ao invés de declarar o valor de R$ 11.223, eles vão declarar o valor de custo desse produto. Então vai chegar aí, sei lá, a R$ 4.000 o produto. Eles vão declarar esse valor. Quando chegar aqui na Receita Federal, a Receita Federal vai tributar esse produto, você vai pagar essa taxa lá no ambiente Minhas Importações, pagou a taxa, em sete dias eles vão entregar na sua casa, e aí você vai pegar o comprovante de que você pagou essa taxa, vai mandar lá para a Banggood e eles vão devolver esse dinheiro para vocês. Bom pessoal, um outro ponto não menos importante é que aqui a gente tem a parte onde a gente aplica os cupons de desconto. E como eu deixei disponível para vocês os cupons de desconto respectivos aí para cada produto, você vai aplicar nesse campo aqui, cupom de desconto, o produto está custando R$ 14.699, e depois que eu aplicar o cupom, ele caiu para R$ 13.235, ou seja, nós tivemos aqui um desconto de R$ 1.463,93 na data de hoje. Feito isso, você clica em Place Order, e aí vão aparecer as informações de pagamento. Aqui você pode selecionar Paypal, caso você tenha uma conta no Paypal, ou Boleto Bancário, é isso que aparece para mim. Se aparecer essas duas opções para vocês, vocês são muito sortudos, porque nessa opção aqui é a opção de parcelamento, então aqui está dizendo que no método de pagamento não pode ultrapassar R$ 700, então por isso eles não estão disponibilizando aqui no caso o parcelamento desse produto. E aí você vai clicar aqui em Pay Now, e pronto, o seu pedido está feito, em dois ou três dias você recebe o seu código de rastreio, com esse código de rastreio, você vai lá no site dos Correios, faz o seu cadastro, caso não tenha, entra no ambiente Minhas Importações, coloca o código de rastreio lá, manda pesquisar, que vai aparecer lá para você, onde está esse produto, em quanto tempo vai chegar, e qual o valor da taxa que você vai ter que pagar. E é isso pessoal, no próximo vídeo vocês vão conhecer o quarto do bebê aqui em casa, onde eu vou montar uma sala de cinema, por favor não percam esse vídeo, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal, ative as notificações, se tiver alguma dúvida, poste aí nos comentários, que eu terei o maior prazer em respondê-los quando possível, se cuidem, um abraço a todo mundo, tchau, tchau. Tchau, tchau.